Música Caramba, o Jack não esqueceu de me interag... a câmera... vamos... Uma pergunta, você tirou o chat? Não... Então ainda vi que a gente errou, né? Sou muito burro, cara... meu, caramba tio... Nossa cara, será que... Graças a Deus você errou, me agentei todo errado aqui na câmera... Hoje tá complicado, cara, bora, bora lá... Ai, cadê o Jack? Já tá de noite, cara... Jack! Jack! Deixa eu tentar ligar pro Jack de novo... vai, vai... Jack... Entendeu? Jack? 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 Jack... Onde é que você tá? Cara, eu tô perdido aqui, mano... Nem sei mais se estou em Paris, mano... Sério, vem cá me ajudar, mano... Onde é que você foi? Mano, eu tava andando por aqui e de repente... Mano, eu não sei mais onde estou, velho... O que? O que que foi agora? Eu tô imaginando a cena, cara... Olha que é ele que eu tô perdido, olha que me ajuda... Muito bom, cara, bora lá... Cara, eu andei por aqui e parei num lugar... Por favor, vem cá, velho... Me ajudar, não sei... Você tem probleminha... Me desculpa, mano, mas... Cara, nossa viagem estava prevista para uma hora da tarde... Sabe que horas são? Oito... Não... Sabe que horas que é o nosso voo? As onze... Significa que dez horas nós temos que deixar o hotel... E nove horas nós temos que já estar dentro do táxi, de preferência... Então, por favor, cara, vem me ajudar aqui... Eu não sei direito onde é que eu tô... Eu me embolei, cara, nos números... Como é que dez horas tem que deixar o hotel e nove estar no táxi? Vai ser muito bom, mano... Meu Deus do céu, velho... Eu me embolei nos números, velho... Não fala horário não... Deixa eu ligar para a polícia aqui... Alô? Polícia de Paris, boa noite! Boa noite! É, eu preciso de uma ajuda de vocês... Meu irmão se perdeu em Paris também... Não sei como, não sei porquê... Mas eu preciso de uma ajuda de vocês... Eu tenho que encontrar ele, moço! Fique tranquilo, fica tranquilo... Não é momento para pânico... Ele disse em algum lugar onde possivelmente iria... Ele estava perto de uma casa pequena... Teto de madeira... Telhado de madeira, sei lá... E perto de uma cachoeira, se não me engano... Eu estava vendo, sei lá, uma cachoeira, uma fonte, alguma coisa assim... Tem pessoas por perto? Sim, ele falou que tinha pessoas andando na frente... Ok... Temos um local suspeito que podemos encontrá-lo lá... Não se preocupe... Tem que viajar... Nosso voo está previsto para as 11... Não, Eric... É meia-noite! Polícia... Alô? Polícia de Paris, bom dia... Tá de noite é bom dia? Que droga, velho! Tá de noite é bom... Caraca, mano... Eu sei que em Paris tem fuso horário, mas não exagera, né, mano? Foi mal... Vai, três, dois... Deixa eu ligar para a polícia aqui... Alô? Polícia... Polícia... Tarei... Polícia... Polícia Federal da Bahia... Polícia Federal da Bahia...